Abra os meus olhos Para ver a beleza Da tua santidade Quero ver os contornos Do seu rosto Contemplar Até os poros De sua pé E todo o esplendor Da glória Em ti hei De encontrar Abra os meus olhos Para ver a beleza Da tua santidade Assim tu me mantens Apaixonado Assim tu me mantens O amor Que arde em mim E assim Aperto os passos Mas me humilhas Eu caminho Quando olho Quando olho pra ti Assim tu me mantens Apaixonado por ti Assim tu me mantens Assim tu me mantens Tocas Amanhã eu preciso Do seu toque De novo E de novo E de novo E de novo Pois se hoje me tocas Amanhã eu preciso Do seu toque E de novo E de novo E de novo E de novo Pois se hoje me tocas Amanhã eu preciso Do seu toque De novo E de novo E de novo Pois se hoje me tocas Amanhã eu preciso Do seu toque De novo E de novo E de novo Pois se hoje me tocas Amanhã eu preciso Do seu toque Do seu toque Do seu toque Do seu toque Amém. Amém. Vossas escamas caírem ao chão. Vossas escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. Vossas escamas caírem ao chão. Vossas escamas caírem ao chão. Vossas escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem fogo que não enxerga nada. É tudo escuro, tudo envasado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque não enxerga nada. Tudo escuro, tudo envasado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque que me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque não enxerga nada. É tudo escuro, tudo envasado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque que me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque não enxerga nada. 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 Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso Do seu toque de novo, e de novo, e de novo Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso Do seu toque de novo, e de novo, e de novo Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso Do seu toque de novo, e de novo, e de novo Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso